Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento às Sras. e Srs. Deputados no cumprimento especial à Sra. Ministra, à Sra. Secretária de Estado, ao Sr. Secretário de Estado. Eu tenho que começar por manifestar a minha indignação pela forma como a Sra. Deputada Mónica Quintela se referiu aos maiores acompanhados. Julgo que quer as pessoas que por circunstâncias da sua vida são obrigadas a viver sobre esse estatuto, quer a Sra. Ministra, merecem todo o respeito dos deputados que integram o Parlamento Português. Sra. Ministra, eu reconheço o esforço que o Governo tem feito no sentido de melhorar a celeridade e a eficiência da administração da Justiça e em várias ocasiões, inclusivamente quando foi recentemente a discussão do relatório do Estado de Direito, foi com orgulho na ação do Governo que relevei o esforço que tem sido feito, por exemplo, na questão da digitalização da Justiça. E reconheço também, por exemplo, no caso dos Açores, as melhorias no quadro dos funcionários judiciais. Em 2020 passámos de 177 para 186. Mas não posso também deixar de reconhecer aquilo que não está como deveria estar. No que respeita aos funcionários judiciais, o quadro está aquém dos 203 que estão previstos no quadro legal. O Parque Informática, ainda recentemente o relatório da Comarca dá nota disso, está obsoleto e precisa muito de ser reforçado e melhorado, sobretudo no equipamento informático disponibilizado aos funcionários judiciais. Devo também lembrar a lentidão de algumas respostas por parte do Instituto de Gestão Financeira, como é o caso dos telefones que estão pedidos desde 2018. E mais recentemente a questão do Corvo. Se é verdade que o gabinete da Sra. Ministra, alertado para a situação da falta de videoconferência, imediatamente resolveu o problema, colocou lá o computador, a webcam e assegurou que tudo funcionava, a verdade é que neste momento se aguarda uma resposta da Conservatória e as diligências estão a ser feitas ou nas instalações da GNR ou, como a comunicação social hoje dá nota, com recurso ao computador do Presidente da Câmara. E portanto, Sra. Ministra, deixava aqui um apelo da mesma forma que o fez antes, para que esta situação seja resolvida rapidamente. Muito obrigada.